Rapaziada, aqui ó, ó o molejo, ó o hombrinho, ó o hombrinho, ó o hombrinho Cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de samba e pagode, né? Mas assim, nos últimos tempos, acho que é até uma influência da NBA que eu tenho acompanhado cada vez mais Eu tenho tentado entrar no mundo do hip-hop Nesse momento eu tô escutando, pra passar referência pra vocês Lil Baby Right On Então assim, gostosinho, ouvi uma musiquinha gravando aqui com vocês aqui, ó Vem, 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 brincadeira, vocês não tão aqui pra me ver dançar, né? Cês tão aqui pra me ver falando de futebol e é isso que a gente vai fazer Vamos falar sobre Gonzalo Maestriani O dono da maior novela até agora do ano do Clube Atlético Paranaense, né? Foram mais de 45 dias ali que a gente ficou nessa em relação ao Maestriani Se vem, se não vem, se deveria vir, se não deveria vir Aí é Barreiro, aí é sei lá quem, aí é Diego Costa Oferecido, aí é Pedro Raul Enfim, no final das contas o Maestriani veio No final das contas o Maestriani numa minutagem muito baixa até agora Dá pra dizer que ele já demonstrou que ele veio pra ajudar ao longo da temporada Assim, é realmente muito pouco tempo de campo Mas esse tempo já foram dois gols, já foi uma assistência Um gol importante no Clássico, porque assim, é o que eu falei pra vocês Um gol no Clássico, principalmente a gente falando em um ano de centenário Acaba sendo algo potencializado, acaba sendo algo que a gente olha de outra forma E eu acho que existem dois lados da moeda, né? Dessa questão do Maestriani Um lado que olha e fala Ainda ofereceu pouco E um lado que fala que, porra, já chegou bem E eu acho que os dois, de alguma maneira, estão certos O Maestriani, ele ofereceu pouco do que ele poderia oferecer E não desse faro de artilheiro Ou também desse faro de artilheiro Que é importante a gente lembrar Que tanto no jogo contra o PSTC, quanto no próprio Clássico O Maestriani, ele perdeu gols Que, cara, não é feitinho dele perder O gol no Clássico, inclusive Poderia dar outro destino ao Clássico Mas eu também não quero botar essa responsabilidade em cima do Maestriani De foi a partir do Maestriani que a gente não ganhou do Curitiba O Maestriani também foi um cara ali Que poderia ter ido melhor Assim como todo o time do Atlético Então, assim, a gente olha E a gente vê uma minutagem baixa Contra o Cascavel mesmo Perdeu algumas consideráveis oportunidades Mas a gente também precisa falar dos gols Em um momento de adaptação Em um momento onde o Atlético não está jogando tão bem E a gente sempre fala, né Do processo que é criar uma chance de gol Que começa desde lá do goleiro E vai evoluindo, evoluindo Passando por fases, ganhando campo Então quando esse processo não está redondinho Quando esse processo não está funcionando Quem acaba sofrendo mais? Quem acaba sofrendo mais é o centroavante Quem acaba sofrendo mais é o fim do processo Se o meio e o início do processo não estão funcionando bem Então acho que de alguma maneira Acaba sendo uma desculpa Podemos dizer assim Para o Maestriani Mas o papel do Maestriani no Clássico Para mim foi muito bem sucedido De certa forma Apesar do gol perdido Porque De alguma forma Até no gol perdido Eu senti que a nossa área estava preenchida De alguma forma Eu senti até no momento Que, pô Seria para a gente estar aqui Quase que xingando ele Eu senti Cara, tem alguém ali Eu acho que era isso que o Atlético precisava Essa sensação de Puta, tem alguém ali Porque a minha expectativa é O Atlético não vai ficar jogando esse futebol pobre Ao longo de todo o centenário De todo o 2024 Eu espero que o Atlético melhore Eu espero que o Atlético comece a criar mais Eu espero que o Atlético Se sinta mais à vontade Tenha mais fluidez E com o crescimento do jogo do Atlético Que já é um dos times que mais finaliza Entre todos os clubes da Série A Eu acredito que a gente vai ver Essas bolas chegando mais para o Maestriani É naturalmente o Maestriani cravando mais Só que tem que ter alguém ali E o Maestriani ele deu um recado Estou ali Até no gol perdido Se antecipou do zagueiro Se botou numa boa condição de finalizar Perdeu o gol? Perdeu Mas estava ali No bate e rebate Depois da defesaça do Pedro Morisco No chute do Canobi contra pé Estava ali No gol contra o PSTC? Estava ali No gol perdido contra o PSTC Contra o Cascavel? Estava ali Então a gente fala muito sobre preenchimento de área Que às vezes pode parecer algo Que a gente está se contentando com um pouco Pô a gente só vai se contentar com o cara Estar ali Mas é o primeiro passo O cara está ali É o primeiro passo E eu acho que Assim A bola precisa chegar mais A gente espera que por exemplo Com os laterais chegando E com ele tendo uma sequência maior Com o Zapeli também Eu acredito que Que essas bolas vão chegar mais ao Maestran Mas o papel dele é O papel dele é É muito curto Dentro da história do jogo Se você for pensar assim O papel dele é Empurra a bola pra dentro A história do jogo Não vai ser contada Majoritariamente Pelo Maestran A história do jogo Vai ser contada pelo Fernandinho A história do jogo Vai ser contada pelo Zapeli Pelo Christian Jogadores que vão estar Todo momento Influenciando mais no jogo A influência do Maestran No jogo É uma influência Muito mais Em relação A eficiência Do que a tempo É uma influência De A bola chegou Ele guardou A bola chegou Ele guardou A bola chegou Ele guardou É isso que O Maestran Ele pode influenciar Da melhor Maneira possível Do Atlético Não é também Esperar que o Maestran Vai mudar Completamente O jogo do Atlético É um jogador Que eu acho que joga ok Fora da área Também não é Nenhum Pereba Fora da área Mas é um jogador Que eu acho que Assim Se ficar saindo muito Fora da área Também perde Sua maior funcionalidade Se ficar saindo muito Da área Também perde O seu O seu grande Que O seu grande Diferencial Então A gente espera Uma melhora em geral Do Atlético A gente não Não pode condicionar Um cenário de melhora Só ao Maestran Porque eu acho que Se a gente condiciona Só ao Maestran A gente vai estar Tampando o olho Para situações Que precisam melhorar Ainda mais Precisam melhorar De maneira Mais significativa Ainda Mas o Maestran Primeiro Precisa acompanhar Essa melhora E precisa De alguma maneira Ser essa cereja Do bolo Desde que o Maestran Chegou Eu estou batendo Essa teca Ele tem que ser Cereja do bolo Ele tem que ser Cereja do bolo Ele tem que ser Cereja do bolo Digamos que o Atlético Ele é Todo bolo O bolo tem que estar Com as camadas certinhas Tem que estar molhadinho Tem que estar bem recheado Tem que estar Com boa cobertura Para aí A cereja Complementar Todo o processo Feito para esse bolo Ser um bom bolo Então o Atlético Tem que ter uma boa saída De bola O Atlético tem que ter Laterais se apresentando Para o jogo O Atlético tem que ter Um meio campo Que na primeira camada Quebra a linha A segunda camada Criativa Se isso tudo Estiver funcionando Cara É natural Se tudo isso Estiver funcionando Não precisa De muita invenção Usa pele Usa pele É que o próximo vídeo É sobre usa pele Uma estrela Ele vai gravar Uma estrela Ele vai mostrar Para o que veio É artilheiro É matador E digo mais Há muito tempo O Atlético Não tinha um atacante Tão bom Que até numa fase Complicada Até numa fase ruim Ele vai lá E mete para dentro E vamos tirar o Vitor Roque Da conversa Porque o Vitor Roque É enfim É algo com cura É algo que Não é uma cereja É um cerejal inteiro Então É Muita confiança Para o Maestro Muita moral Para o Maestro Acredito muito Que vai gravar Bastante Ao longo da temporada Depende do time Depende ser um pouquinho Mais eficiente Mas no final das contas Acho que o Atlético Ele encontrou um atacante Que vai conseguir Acompanhar o time Quando o time Estiver produzindo O suficiente Acho que o time O time ainda produz Um pouco menos E acho que assim Os gols perdidos Não vão deixar de acontecer Mas quando você Produz mais Você tem chance De gravar mais É assim Só esse ponto Que eu achei interessante Porque as vezes A gente vê Pedro A gente vê Cano A gente vê Porra Tanto atacante bom No futebol brasileiro O próprio Luizito Soares E cara A gente vê os gols Os gols Os gols Mas eu tenho a mania De ver Durante todas as rodadas Do campeonato brasileiro Todos os melhores momentos Até tu vê a maioria Dos jogos Mas todos os melhores momentos Esses caras Perdiam um gol Pra cacete também Então não esperem Que o Maestrani Não seja um cara Que perca gol zero Mas seja um cara Que consiga acompanhar Bem A criação da equipe E tenha aquela Boa estatística Famosa Taxa de conversão Valeu pessoal Tamo junto Arás Tchau Tchau